O encontro para capacitação de secretários e secretárias de igrejas e grupos para este ano aconteceu na sede administrativa da Associação Paulistana. Nossos temas para este ano serão o relatório integrado das igrejas, a atualização de membros e a importância da auditoria da secretaria. Essas informações são muito importantes porque elas vão vir para a associação, para a União e também para a Divisão Sul-Americana. Esse treinamento é importante para a igreja local porque as coisas vão funcionar na igreja. Ter um sistema atualizado é importante para a própria igreja e para a associação também porque é através desse relatório da igreja local que nós conhecemos a realidade da Associação Paulistana. Há pessoas novas a cada ano e elas não sabem como funciona. Então, nesses treinamentos você tem uma visão de um todo da questão administrativa, desde sistema até a parte burocrática de cadastro e tudo mais. Eu aprendi muito, é muito necessário que quem, para o ano que vem, quem fazer parte do secretariado tem que participar dessas reuniões, dessas palestras, porque nos edifica muito, a gente aprende demais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.